Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês que estavam aguardando a Black Friday do mês de novembro para estar adquirindo o curso aqui da Mobile Tech, aproveita pessoal que está com cupom de desconto de 50%, isso mesmo, o curso está pela metade do preço e olha, são poucas vagas, então se você quer estar adquirindo o nosso curso, aproveite, aproveite para estar adquirindo agora, que eu não sei quantas vagas ainda restam com 50% de desconto, tá bom? Então vou deixar aqui na descrição para vocês ou aqui em algum lugar o cupom de desconto para quando você está efetuando a compra, você está adicionando o cupom de desconto ali e vai dar 50% de desconto para você, então aproveita, não perca essa oportunidade, para muitos que estavam me pedindo aí, Maico, quando sai cupom de desconto da Mobile Tech? Quando você vai colocar cupom de desconto? Quando você vai dar um desconto? Aproveita pessoal, então está aí, 50% de desconto, se você quer dar aquele upgrade na sua carreira, você quer aprender a fazer vários reparos, leitura de esquema elétrico, troca correta de frontal, como trocar conector de carga, ferro de solda, que é a estação, como fazer a análise de esquemas elétricos, fazer rebalo, reflow, aproveita, pessoal, essa é a sua oportunidade, então não deixa passar, aproveita essa oportunidade, que às vezes ela está passando aqui só uma vez para você, tá bom? Então aproveite o nosso cupom de desconto, são poucas vagas, então não fique de fora, tá bom? Valeu! Tchau! Tchau!